A gente sobre essa prisão aí da Auricélia, que já é conhecida aqui em Codó, e mais dois homens que são parentes dela. Inclusive um é pai de um rapaz que tem problemas especiais, mas isso não quer dizer que ele não vai responder na justiça. No princípio, a investigação é do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos. Havia as denúncias, foram apuradas pelo Departamento, de pessoas que estavam cometendo um crime de extorsão. Estavam fazendo uma série de ameaças às vítimas, exigindo dinheiro para não completizar o mal aproveitado. Foi feita a investigação para saber de onde partiram essas ameaças, e através de logo de conexões, foram encontradas as pessoas. A princípio, dois suspeitos, que foram expedidos contra ele no mandato de prisão. Os mandatos foram cumpridos. Na oportunidade do cumprimento do mandato, nós já conhecíamos, o pessoal do Departamento pediu apoio operacional para Codó, que os alvos residiam aqui. Nós conhecíamos os alvos já, fizemos a prisão deles, junto com o pessoal do Departamento. E durante a ação, nós identificamos que um deles era exposto de uma conhecida esterionatária, aqui da polícia, a Alicele, que já foi presa recentemente pela partida desse crime. Então, suspeitamos de que ela também tivesse envolvimento. Entramos em contato com as vítimas, verificamos que ontem à noite ainda foram feitas novas ameaças, foi feito um novo crime de extorsão. Então, a nossa viagem ainda havia uma situação quadrancial, porque a gente estava todo o tempo já tentando combater esse crime, tentando perseguir os suspeitos. Verificamos que essas denúncias partiram do telefone dela, essas extorsões, essas ameaças partiram do telefone dela. Por essa razão, fomos até o endereço onde ela estava, fizemos a prisão em flagrante dela e verificamos que, de fato, ela estava na porta desse aparelho. A gente verificou as informações, bateram. Então, a gente viu que essa ameaça praticada ontem foi praticada por ela, e essa razão ela foi presa em flagrante também. Delegado, como era essa ação? O que ela falava com a vítima? O que ela pedia? O que ela queria da extorsão? As ameaças eram diversas. Tinha a pressa de morte, de violência sexual, de várias ordens contra vítimas de avançada idade. E foi uma situação que sensibilizou o pessoal do departamento, que conseguiu fazer a investigação de forma bem séria. E assim, nós... Na verdade, o departamento conseguiu identificar os suspeitos, viu de onde partiam as ameaças. E com o apoio da Delegacia de Ecuador, a gente conseguiu fazer a prisão em todo mundo. Delegado, ela foi presa e foi solta e está praticando o mesmo crime, delegado? Ela foi presa por uma série de crimes de estelionato. Aí foi agraciada com a liberdade... A prisão domiciliar. Ela estava com a tornozeleira, estava na residência dos pais dela, cumprindo pena, né? Por assim dizer, mas... A prisão domiciliar.